Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou o André Ascar, diretamente de mais uma live do CP Responde, hoje de número 73. Por conta de viagens, é, por conta da meia maratona do sol, que lá estava eu em Natal e acabei voltando, é quase uma viagem internacional, né? E do sudeste até o nordeste, lá pra cima, Brasil, país grandão, pois é, demorou um pouquinho pra chegar, acabou que não deu tempo de chegar e fazer a nossa tradicional live das 7h30 da noite, às 19h30, por isso, hoje, na terça-feira, estou aqui pra trocar essa ideia, porque a gente não pode ficar sem bater papo, sem falar sobre corrida, sem tirar suas dúvidas, porque aqui no Corrida Perfeita, a gente está aqui para contribuir, para que você possa encontrar a sua corrida perfeita, para que você possa correr melhor e longe das dores e lesões, correr com prazer, para ser divertido, porque corrida tem que ser divertido, não é mesmo? Bom, gente, chega em mais! Bom, eu estive agora lá em Natal, Rio Grande do Norte, umidade 85%, o calor até que não estava de matar, estava uns 25 graus na prova que largou às 5h da manhã, essa aí foram os 21k, muito bem organizadas a prova, foi algo único, vivenciar, poder experimentar, a chegada dentro de um estádio, estádio de Copa, Arena das Dunas, largou e chegou lá, foi bem legal a torcida, foi um evento bacana. Mas eu queria falar, era exatamente sobre correr na umidade nesse começo agora, nesse nosso bate-papo. Lembrando, tendo dúvida, coloca as suas dúvidas aqui no balãozinho e vamos trocar ideia, beleza? Chega mais Daniel, chega mais Natália, tamo junto, coloca aqui embaixo no balãozinho as perguntas, que fica mais fácil de organizar. Olha aí o Cláudio, de palhoça na grande Florianópolis, seja bem-vindo. Bom, correr na umidade, você sabe qual que é o grande problema de você correr na umidade? E relativamente no calor, 25 graus. É porque a umidade vai atrapalhar a sua troca de calor com o ambiente e com isso o seu corpo não consegue resfriar. É, uma das principais coisas que o nosso corpo faz é a manutenção da sua temperatura. Ele tem que manter ali seus 36,5, 37. A gente vai gastar muita energia para exatamente manter essa temperatura para um pleno funcionamento do nosso organismo. Então, a gente gasta muita energia para isso, na troca. Por isso, que outra prova que eu vou agora, que é nesse domingo, que é Berlim, é conhecida também como uma das provas mais rápidas. Porque além de ser frio, também é seco essa época do ano lá. Então, torna essa troca de temperatura com o espaço, o ar, o ambiente, muito mais fácil. Fazendo com que o seu corpo gaste menos energia para correr, para o esforço que ele está promovendo. Beleza? Então, se você vai buscar um RP, né? Pô, quero performar. Ou seja, a velocidade que você quer empreender seja a melhor possível. É sempre interessante você buscar ambientes que tenham essa temperatura um pouco mais baixa. Para facilitar a sua vida. Em temperaturas mais altas e umidade alta, fica muito difícil de você ter uma performance excelente. Fazer novos recordes. Mas não deixa de ser divertido. Porque também é muito interessante a gente tirar da mente esse negócio da perseguição pelo pace. Por que você não persegue uma experiência plena na corrida? Ver as dificuldades e passar por elas. Mas não é só a dificuldade. É você se planejar num ambiente mais quente. Qual a estratégia você tem que fazer? Como é que você regula o seu pace, a sua hidratação? O resfriamento do seu corpo? Como é que você pode ajustar isso? É sempre desafio. E é sempre interessante que você tenha ferramentas para suportar todas essas dificuldades que podem aparecer. E você saber lidar. É sempre assim. O que a gente faz no pequeno, a gente faz no grande. A gente pode levar essa experiência da diversidade, da corrida, do que você tem que se preparar em ambientes diferentes. Em terrenos diferentes. Para ir para a vida. Em oportunidades e momentos diferentes. Assim você se torna mais resiliente. Você se torna mais disciplinado. Você também se torna mais planejador dos caminhos que você vai passar. Para ter menos surpresas no caminho. Beleza? E poder curtir melhor toda a prova, toda a experiência nova que você vai curtir. Beleza? Perguntas aqui no balãozinho. Para eu não me perder aqui com vocês. A Elisa chegou aí. A Fabiana também. Vamos nessa, galera. Bota a pergunta aí e vamos trocar ideia. Bater um papo. Que é o Mani... Que é o Mani Ramos. Foi mal o que é. Existem métodos de controlar a frequência cardíaca ou é mito? Se sim, qual a necessidade? Bom, que é. Eu não sei muito bem sobre o que você está falando sobre os métodos de controlar a frequência cardíaca. Mas existem as zonas de frequência cardíaca. Que isso a gente faz uma ligação com o esforço que o seu organismo está tendo para se manter naquela atividade. Naquele dado esforço. Então, esse controle por frequência cardíaca é interessante a gente ter. A gente ter uma noção do que se passa ali. Ou até mesmo conseguir zonear isso para fazer um esforço até 150 abatimentos. Um esforço até 160. Porque isso também nos dá a noção de que tipo de substrato energético o nosso organismo está trabalhando naquele momento. Se está queimando mais gordura para ter a quebra da energia. Se está queimando mais o carboidrato. Beleza? Se está de uma certa forma a anaeróbia na produção dessa energia que está vindo ali. O que está acontecendo dentro do corpo a gente pega muito pelo esforço cardíaco. Então, o quanto que o seu coração se esforça é um belo indicativo do que está acontecendo dentro de você. E assim você vai fazer os ajustes. Seja por uma questão de hidratação, de alimentação ou até mesmo do próprio esforço. Que você tem que controlar isso tudo para que você tenha êxito na corrida que você está fazendo. Na sua prova. Tá bom? E isso a gente tem que ter essa noção. Quanto mais dados você tem sobre o seu organismo. Não só da percepção de esforço. Mas também os dados objetivos do que está ali acontecendo. Você consegue planejar melhor o seu esforço. E assim você consegue atingir o objetivo. Beleza? Então, vamos lá. Outra pergunta. Espero ter te ajudado, viu, Kel? G Daletti. Ao correr sinto muita dor na lombar. O que pode ser? G, olha. Você está gerando uma sobrecarga na sua lombar. Tá bom? O que seria uma sobrecarga na lombar? Sua musculatura. Pode ser o quadrado, lombar. Pode ser até mesmo o eretor da espinha que promove a curatura. Você gera essa carga na sua lombar. Essa região mais básica ali, um pouco acima. Abaixo das costelas. Acima ali do seu quadril. Não é mesmo? Ali nessa região das costas. Você pode estar com enfraquecimento dessa musculatura. Porque você não trabalha muito bem a força dessa musculatura. Ela não tem a resistência muscular para promover a atividade que você quer fazer. Que você quer executar na hora. Ou seja, corrida. Porque às vezes você fica o dia inteiro sentado. Você tem uma vida sedentária. E daqui a pouco, ah, eu quero correr. Você vai lá ficar em pé durante 30, 40, uma hora. E o seu corpo fica balançando de um lado para o outro. A sua lombar vai trazer essa sustentação para o seu tronco. Para trazer esse equilíbrio durante a corrida. Nesse movimento unipoldal que você tem durante a corrida. E você vai gerar uma sobrecarga na sua lombar. Então, se você não tiver a preparação de força. Se o seu fortalecimento não estiver em dia. Então, você pode gerar uma carga na sua lombar. Outra coisa é a postura. É a maneira como você corre. Como você se esforça. Muitas vezes aquele corredor, peito de pato. Que fica lá. Corredor pato, peito bem esticado. Que aumenta muito a curvatura na lombar também. Isso pode gerar uma sobrecarga na musculatura do quadrado lombar. Tá bom? Então, a sua postura. O próprio arqueamento do tronco também. Pode promover essa sobrecarga na sua lombar. A postura do seu dia a dia. De como você fica sentado. Depois você vai para outra posição durante a corrida. No qual o seu corpo não está adaptado. Tudo isso pode gerar dor lombar. Na hora que você corre. Tá bom? Então, a gente tem que observar o seu dia a dia. O que você tem feito. Como você faz. Se você está fazendo esse trabalho de fortalecimento. Para as suas costas. Para o seu tronco como um todo. Para você ter mais saúde durante a sua corrida. Para que não gere essa sobrecarga. E não gere essa dor na sua lombar. Tá bom? Espero ter te ajudado. Gê. Manda mais perguntas aí. Que vamos nessa. Que eu vou tentar buscar. Contribuir com vocês. Bom, galera. Apareceu umas coisas aqui no meio do caminho. Peço que sempre coloque a pergunta aqui embaixo. Para a gente não se perder. E eu possa tentar contribuir um pouco melhor. Olha o Thiaguinho. NNXL321. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. Comecei há uns 3 meses atrás a correr. E nunca fiz num pace de 7. Mas não me forço demais. Isso é ruim? Thiaguinho. Você vai para aquela máxima. Eu vim até com a camisa hoje. Depende. Depende do que você está buscando com a corrida. Se é ruim. Ou se é bom. Depende se você está se esforçando. No sentido e na direção que você deseja. Com a corrida. O que você busca com a corrida quando você corre? É só um deslocamento? É ir do ponto A ao ponto B? É ser um recordista olímpico? É participar da corrida da sua quadra? É da sua cidade? Então depende do que você busca com a corrida. Para a gente saber se isso é demais ou não é demais. E outro ponto que depende também. Que a gente está falando de objetivo. Depende de quem você é. Não é mesmo? Depende de quem você é e onde você quer chegar. A partir desse caminho a gente vai traçando. Quais são os caminhos mais saudáveis ou aconselháveis. Para você atingir o seu objetivo. Sem isso. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Tá bom? Vamos nessa. Valeu. Obrigado pela pergunta. E por favor, gente. Coloque suas perguntas aqui no balão. Para que fique mais fácil eu responder a vocês. Beleza? Deixa eu já baciar lá para baixo. Agora quem chegou aí foi o Vilas Oliveira e o Pedro Rodrigues. Vai high five para todo mundo. Bota a perguntinha aí, galera. Euquirne 45. Você estava no voo para Brasília ontem? Vi um cara parecido com você e estava todo uniformizado com acessórios de corrida perfeita. É, cara. Provavelmente era eu, viu? Eu fui, peguei uma escala ali. Eu saí correndo Natal, Brasília, Brasília, São Paulo. Estava lá, todo vestidinho. Se você olhar meu armário aqui, é tipo o armário da Mônica. Só tem as coisas de corrida perfeita. Valeu, Euquine. Um abraço, cara. Dudu DN. Numa prova cheia de subidas, como a de Natal, como aproveitar as descidas sem se sacrificar muito? Dudu, o ideal é você trabalhar bem a sua cadência e o posicionamento do seu corpo, né? Quando a gente pega as descidas, a gente acaba freando o movimento, não deixa desenvolver uma certa velocidade. Tenta manter a mesma velocidade que você estava fazendo no plano, você não aumenta a velocidade na descida. Você acaba gerando uma carga maior no seu corpo de frenagem, de você estar freando o ator do tempo. E isso gera uma carga na sua musculatura do quadríceps, principalmente, porque a gente acaba fazendo uma contração excêntrica muito mais forte, que acaba sendo um pouco mais lesiva para o nosso organismo. Então, você não desenvolvendo essa velocidade, que seria o mais natural, aumentar o passo, aumentar a cadência, não dar aquela pisada muito dura, isso pode te aliviar. Ou seja, o aumento da cadência, deixar fluir essa descida, pode ser uma alternativa para você aliviar a sua perna na descida, do que fazer aquela passada longa e travada. A gente sempre fala em questão de você pensar numa escada. Quando a gente está descendo, pulando dois degraus, você acaba que tem um espaço aéreo muito maior que você vai cobrir antes de chegar. E com isso, você está acelerando mais o seu corpo contra o solo. E para isso, você vai frear mais o seu organismo. Vai ter um desgaste maior. Então, o aumento da cadência, mantendo esses degraus um pouco menores, vai facilitar com que esse impacto seja menor para o seu organismo. Além do posicionamento, o desequilíbrio do corpo à frente e para trás, isso tudo tem que ser ajustado para você aliviar essa passada, nessa descida. Beleza? Valeu pela pergunta, Dudu. E parabéns pela prova no domingão. Espero que você já esteja recuperado. Rafa Oliveira, Santos Jim está entrando aí também. Galera, chegue mais. Não esqueça de botar a sua pergunta, a sua dúvida, que hoje é o CP Responde. Aqui embaixo, seja ela qual for, sobre 5 km, 10 km, 42 km, dor no joelho, na joanete, na orelha, dor de dente causada pela corrida. A gente vai buscar uma resposta. Beleza? Galera chegando e vamos nessa. Bom, aí eu vou aqui contando história. O Nelson mandou aqui. O que tomar antes da corrida para melhorar a performance? Sabe a melhor coisa que você pode... Vamos lá, Nelson. O que tomar antes da corrida para melhorar a performance? Sabe a melhor coisa que você pode tomar antes da corrida para melhorar a sua performance? Vergonha na cara e treinar, meu. Brincadeira, brincadeira. Não tem nada milagroso que você vai tomar antes da corrida que vai fazer você melhorar a sua performance. No máximo, você vai estar no estado normal. Ou seja, bem nutrido, bem hidratado, para que você possa desempenhar a atividade da sua corrida que você vai ali realizar. Os exageros não são interessantes. Tomar muita água, comer demais, para que o seu corpo esteja em equilíbrio e para você poder performar de acordo com o que os seus treinamentos fizeram com você antes da prova. Então, a melhor coisa que você pode fazer antes da prova é estar tranquilo, sabendo que você treinou certinho e que você vai realizar o que você treinou. Beleza? Vamos lá. Outra pergunta. Caçar aqui. Tem que ficar caçando. Gente, me ajuda. Faz eu caçar as perguntas no meio da conversa aqui, subindo ou não. Beleza? Coloca a pergunta aqui no balãozinho que fica muito mais fácil. Dário Duan. Corrida para quem tem hérnia. O impacto prejudica. Bom, o impacto não necessariamente vai prejudicar a sua hérnia. Desde que você não esteja em crise, tá bom? Desde que você tenha um bom trabalho de fortalecimento no seu tronco e também dos músculos dos membros inferiores para conseguir absorver melhor esse impacto, para que esse impacto não chegue de uma forma tão exacerbada na sua coluna e acabe prejudicando a sua hérnia. O posicionamento do seu corpo também vai te ajudar muito na absorção desse impacto, na dissipação desse impacto. Então, primeiro ponto, fortalecimento do seu corpo. Depois, a técnica de corrida vai te ajudar muito em como você correr, tá? Então, você pode correr com a hérnia sem maiores problemas. Não é uma sentença você ter hérnia, tem que abandonar a corrida. Mas você tem que ter muito mais cuidado com o fortalecimento e a maneira como você corre, a maneira da sua postura, como você se move durante a corrida. Beleza, Dário? Valeu pela pergunta, cara. Olha lá, até achei um boa noite perdido aqui, a Ieda Maria. Boa noite, Ieda. Vamos lá. Bom, surgiu no balão. Por favor, gente, coloca a pergunta no balão para eu poder responder. Vamos nessa. Jefferson Loulopes. Domingo vou fazer minha primeira maratona. Qual a dica? Divirta-se, Jefferson. Divirta-se. Não tem nada melhor para fazer na maratona do que se divertir. Beleza? Porque o treinado já foi treinado, não é mesmo? O que você pode fazer agora é dar uma revisada no trajeto da sua prova, ver onde que você vai acelerar, onde que você vai frear, a estratégia toda alimentar, você pensar na sua hidratação também. Quando a gente vai pensar em hidratação, a gente também é interessante pensar na temperatura da prova no dia que vai estar. Se tiver mais frio, você tem que se hidratar um pouco menos, mas também tem que comer um pouco mais, dependendo do frio que a gente está falando. Então, esse equilíbrio da ingesta que você vai realizar, é interessante você ter a noção de como será o dia da prova. O que seria muito melhor se você já tivesse treinado em condições similares à prova para você realizar para ser mais tranquilo. Mas, normalmente, não é assim. Dependendo do local de onde você sai, se você sai de um local frio para um local quente para competir, seria interessante você ter uma possibilidade de aclimatação, de aclimatar o ambiente, chegar um pouco antes dessa prova, já estar lá na cidade da prova, fazer uns exercícios para se adaptar melhor. Isso para você fazer a prova de uma maneira mais tranquila. Mas, pensando em primeira prova, divirta-se. Não pense que você vai achar a chave do mistério da vida agora, para você descobrir todas as razões. Você vai para a prova para experimentar, para sentir, para ver o que é possível. Não se sabote buscando tênis milagroso para o dia da prova, comida milagrosa para o dia da prova. Utilize tudo o que você já praticou nos seus treinos e vai se divertir. Mais uma vez, divirta-se. Foque no processo. O processo já foi. Agora, como você vai fazer o passo a passo. Sente com o seu treinador. Converse com ele. Com certeza ele sabe como o seu corpo está treinado e qual seria a melhor estratégia para essa prova, para que você possa se divertir. Para que não se torne um martírio. E você acabe se frustrando com esse negócio de maratona. Que fica todo mundo falando que é um negócio legal, né? Aí vai lá, vê e se lasca todo. A piscina está quentinha. Beleza, Jefferson? Então, cara, vamos nessa. Divirta-se. E se você não tem uma assessoria, um treinador para você, não vou falar aquele besteira de boa sorte que você vai... Não, não, não. Divirta-se, cara. Mas, se você tiver uma assessoria, você vai ver como que é bem mais fácil você realizar as suas provas, os seus objetivos. Porque você vai estar treinado por um profissional capacitado para realizar o melhor acompanhamento. Para chegar nesse momento, você está completamente tranquilo e sabendo que você vai realizar a prova. Se você precisa de uma ajuda com algum profissional, está sem profissional, vem treinar com a gente no Clube Corrida Perfeita para o próximo ciclo. Porque maratona é coisa que não acaba nunca, né? Daqui a pouco tem outra. Dá para fazer melhor, dá para se divertir mais, dá para fazer de uma forma diferente. E assim seguimos. Valeu, Jefferson, pela pergunta, cara. Kel, mani ramos para 21 quilômetros. Sobre intervalados. Curtos 400 metros a 200 metros. Longos de mil metros. Ou os dois variados? Kel, vai variar. Exatamente os dois variados são interessantes. Os 400, 200, os longos de mil. Vai depender do momento do seu treinamento. Quanto mais próximo da prova, a gente vai buscar mais especificidades para a prova. Então, às vezes, é interessante uma maior resistência à velocidade do que a busca da velocidade pura, como faríamos no período de base. Isso vai depender muito da estratégia estipulada para a sua prova. Principalmente também, se você está precisando ter uma melhora no ganho de velocidade, se você está precisando ter ganhos de resistência, essa estratégia toda é colocada de acordo com você, no seu momento, e a distância para o objetivo, para a sua prova, para esses 21 quilômetros, no caso. Se precisar de mais ajuda, para a gente entender direitinho quem você é e o que tem que trabalhar, se é a resistência, se é a velocidade, entre em contato com a gente e vem treinar no Clube Corrida Perfeita. Vai ficar muito mais tranquilo a gente auxiliar de forma específica e individualizada. Vem treinar com a gente. Espero ter te ajudado, Kel. Marcel Santos, como fazer para baixar o peso? Marcel, treinando, cara. Treinando com consistência. Esse é o segredo do treinamento. É treinar com consistência. Agora, para conseguir treinar com consistência, é interessante você ter um bom planejamento de treinos, é interessante você ter uma alimentação, é bom você ter uma rotina adequada, ou seja, uma rotina ajustada para os seus treinamentos, para não ficar aquele negócio bagunçado. Ah, o que eu treino hoje? O que eu vou treinar depois? Então, você já ter isso tudo bem definido. Vai facilitar a sua vida para que você tenha consistência no seu treinamento, para que você consiga baixar o peso. Esse é o segredo, cara. Não é o tênis, não é o óculos baixa peso. É o seu treino consistente. Fabiana Tancredi, dor na canela, somente no treino de tiro, já pode ser uma canelite? Bom, dor na canela de uma forma geral, assim, bem leve, né? Dor na canela é canelite. Não precisa necessariamente ser aquela inflamação, né? Ou já aguda o negócio. Você já está sentindo a dorzinha ali que pode parar. Você está sentindo um desgaste, talvez, né? No tibial anterior, não sei se é na musculatura, não sei se é a parte interna da sua canela que você sente a dor, tá? Gerada principalmente por conta do impacto maior causado pela corrida de intervalada, por conta dessa aceleração. Você tem que dar uma olhada como é que está a projeção desse pé à frente do seu centro de gravidade. Eu tendo a dizer que você está jogando esse pezinho lá na frente enquanto corre, se freando a cada passo. Tente se filmar correndo, tá, Fabiana? Assim, a gente acaba tendo uma noção do que a gente realmente faz, de como a gente executa o movimento. E a partir disso, a gente pode começar a fazer os ajustes que talvez sejam necessários, tá? Para você ter uma noção do que é interessante ou não, para você tomar a sua decisão, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita. A gente tem diversas aulas grátis que tem a explicação sobre a postura, que já trazem também exercícios de força, assim como exercícios educativos para te auxiliar nesse ajuste do padrão do movimento. Beleza? Espero ter te ajudado, Fabiana. Sérgio Lucena 22, o que você achou da meia do sol? Sai bem próximo de você nos 5 quilômetros. Boa, Sérgio. Bom, vamos lá. Os 5 quilômetros foi a prova realizada no sábado. A largada, se eu não me engano, foi às 4 horas da tarde, ou às 5? Não, foi às 4, porque às 5 que eu largou foram os 10 quilômetros. Pô, estava um calorzinho, né? Uns 30 graus ali. Um vento danado, né? Umidade alta. Foram uns 60 metros de ganho de altimetria, se eu não me engano, em 5 quilômetros. Foi uma prova bem desconfortável, viu? Fiz uma forcinha do início ao fim, que eu queria me testar o quanto de força que eu tinha ali. A largada acabou sendo um pouco conturbada, né, cara? Porque a gente ainda tem aquelas pessoas que não vão correr tão rápido, vão ali botar um peso de 6, né, 7, e tá lá na frente junto com a elite. Então, isso gera um certo engavetamento, um problema, ainda mais uma prova de 5 quilômetros, que é uma prova rápida, onde o campeão foi ali pro peso de 3 e pouquinho, 3 alguma coisa, foi 15 alguma coisa que o cara fez. Então, é muito rápido. E o mau posicionamento de algumas pessoas, faltando essa noção de posicionamento, acaba atrapalhando um todo, né? Aí, pra sair desse funil foi um pouco estressante, mas depois ali pra rua, nos próximos 200 metros, depois da largada, 300, já começou a dar pra sair da frente da galera. Mas acabou perdendo um pouco ali nesse fluxo, por conta dessa confusão. O início foi muito legal, que foi dentro do estádio, né? Isso porque eu tô falando que eu tava lá na frente, a gente tava lá na frente, né, Sérgio? A gente tava lá comigo ali, a gente tava a 10 metros da largada, eu acho, 5 metros da faixa pra largar. E tinha muita gente lá pra trás, né, cara? Então, é uma confusão danada, que deve ter sido ali depois pros outros. Mas a experiência foi muito boa. E depois, 12 horas depois, que largou às 4, 5 horas da manhã largou os 21 quilômetros. Pra mim não faz muito bem, eu fico muito acelerado, então eu não consegui dormir à noite. Quando eu faço exercício à noite, assim, eu acabo que fico muito acelerado, perturbo o meu sono. E, pô, tinha que estar lá 4 horas da manhã, né? 4 e meia abria o curral lá pro pessoal ir pra largada, então eu dormi meio mal. Mas tudo bem, a prova já foi melhor organizada, já tinham os níveis, né, de quem era pilotão A, pilotão B, pilotão C. Pra dar uma certa separada no pessoal da velocidade, isso já ficou mais interessante. A temperatura tava melhor, tava em torno de 25 graus, mas a umidade tava mais alta, porque ainda tava caindo uma chuvinha. Então, foi uma prova desafiadora. Ali já foram 160 metros de ganho de elevação nos 21K. Infelizmente, o cara que ajustou lá o retorno, ele acabou errando no ponto de retorno. E a prova acabou tendo um pouquinho menos, foram 20km e 600, não bateu os 21 e 97, porque errou esses metros no retorno lá. Mas correr ali na Via Costeira em Natal é bem legal. E como eu falei, é desafiador, porque vem um vento danado batendo no peito que te freia. Aí depois vem um vento danado batendo nas costas que faz aquele forno que o corpo não esfria, né? Fica muito quente, mas a prova foi muito bem organizada, foi bem legal, cara. Foi bem legal, foi divertido fazer o negócio. Não era uma prova pra performance, dificilmente conseguiria alguém, chegando numa condição ali, vai treinar lá e vai performar melhor do que em outra prova. Por exemplo, Rio de Janeiro, que também é úmido e quente, mas pelo menos é plano. Se for correr lá os 21 no Rio, certamente seu tempo vai ser melhor do que correr em Natal. Mas os desafios de Natal e a experiência são diferentes, então você pode experimentar as coisas de uma forma diferente. Não ficar só preso no pace, na velocidade que você exerceu ali, pra chegar lá e botar no perfil do Instagram. RP, pace de 4. Sei lá, né? Mas cada um tem os seus desejos, as suas vontades com a corrida. E quem sou eu pra ficar rasgando regra aí pros outros, o que tem que fazer, o que tem que fazer. Eu acho que a gente tem que experimentar a corrida de uma maneira ampla, pra poder ver que tem muita coisa nesse mundo e se divertir, né? Que é o fundamental. E você, Sérgio, se divertiu lá na meia do sol, cara? Ano que vem vai voltar? Talvez eu volte lá ano que vem, se encaixar tudo certinho. Correjoca, correr pisando com o calcanhar. Só ajeitar a postura e pisar próximo do centro de gravidade. Já ajuda? Cara, já ajuda. Já ajuda. Porque quando essa entrada do pé, independente se é com o calcanhar, ponta de pé, ele tá muito à frente do seu centro de gravidade, ele naturalmente já vai estar te freando. Você vai estar promovendo uma carga em sentido oposto ao seu movimento. Beleza? Então você já vai estar se freando. O interessante é que essa entrada do pé seja abaixo do seu centro de gravidade pra facilitar o aproveitamento do seu desequilíbrio. Pra você manter esse desequilíbrio e você se frear menos a cada passo. Beleza? Espero ter te ajudado. Correjoca! Bom, galera. São 20 horas e 1 minuto. Lembrando que toda segunda-feira, eu não sei se segunda-feira que vem eu vou conseguir estar aqui com vocês, mas seria um prazer poder trocar essa ideia, falar um pouco da minha experiência lá em Berlim. Aniversário de 50 anos da prova lá em Berlim. Hoje já pintaram as linhas azuis, que é exatamente pra ver se eu paro de correr os meus 500 metros a mais na maratona, pra eu correr só os 42, 195 e contar como é que vai ser essa experiência de estar lá. Já tem uma equipe, tem uma galera do Corrida Perfeita que vai chegar lá. Vamos encontrar no sábado. Galera do CP que tá vendo aí vai estar lá em Berlim. Sábado, às 9 horas, lá no portão de Brandenburg, pra gente trocar uma ideia, bater um papo, tá? Falar sobre a prova e fazer aquele trote. Tá? 9 horas, no sábado, lá. Quem estiver por lá também, de parceiro, pode ir lá, cola junto com a gente, que vai ser maneiro. E depois eu vou ver se eu consigo, por conta do fuso, que eu acho que tá em torno de 4 horas a diferença, entrar aqui na segunda-feira, ou então em outro horário especial, só pra bater esse papo, falar um pouco da experiência de correr lá em Berlim, nessa Major Maratona. Parece que tem uns 55 mil inscritos. É prova grande. 55. Só na Maratona. É gente pra danar, meu irmão. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser esse negócio. Valeu, galera. Fiquem bem. Uma boa semana. Bons treinos. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.